Aqui é a Biblioteca de Goitacazes, José Cândido de Carvalho, na Casa de Cultura de Goitacazes. Na Avenida Raul Souto Maior, você pode conhecer a Biblioteca da Casa de Cultura. É aqui na Casa de Cultura de Goitacazes, Biblioteca José Cândido de Carvalho. Visite. Você é o nosso convidado a conhecer a Biblioteca de Goitacazes, José Cândido de Carvalho, na Casa de Cultura. Valeu, galera! Canal da Izo Monteiro.